Olá, tudo bem? Então, seguindo no mesmo modelo dos últimos três vídeos, pergunta e respostas rápidas, vamos então para a primeira pergunta. Bom, mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista, então vamos lá. A vasectomia é reversível mesmo ou não? Então, a resposta é sim. Hoje, sim, existe uma técnica para fazer a reversão, para realizar a reversão da vasectomia, para que o paciente volte, ejacular espermatozoides e ter a perspectiva de uma gravidez espontânea, uma gravidez natural, mas essa pergunta eu costumo falar que ela depende muito do contexto em que ela é feita. Tem muitos pacientes que nos procuram para realizar a vasectomia e no final da consulta fazem essa pergunta. Eu que costumo falar é o seguinte, se há alguma dúvida ainda a respeito de fazer ou não, de desejo ou não futuro de prole, é melhor amadurecer a ideia. Por quê? Essa é uma cirurgia que, por mais que haja bons parâmetros, ou seja, critérios ali que a gente avalia de um possível sucesso do procedimento, processo da reversão, a gente não tem como garantir 100% que esse paciente vai reverter a cirurgia e vai ter uma gravidez espontânea depois. Então, naqueles pacientes com intenção de realizar a vasectomia, essa decisão tem que estar bem sedimentada, bem estabelecida, tá? Mas, voltando à pergunta, sim, a reversão da vasectomia é possível. Vamos, então, à segunda pergunta, também sobre esse procedimento. Depois da vasectomia, não posso mais ter filho biológico? Então, ela até tem um pouco a ver, né, com a pergunta anterior. Então, sim, é possível. Uma vez que existe o procedimento de reversão e aí o paciente vai voltar a ejacular espermatozoides e pode, sim, ter filhos biológicos. Mas, naqueles pacientes em que a vasectomia foi feita e, por qualquer que seja o motivo, o casal, não optou por fazer a reversão e optou por uma fertilização assistida, existem procedimentos em que há a possibilidade de captação desses espermatozoides direto do testículo ou do epidídimo, né, da estrutura ali que faz o transporte dos espermatozoides ou o amadurecimento deles, para daí realizar uma fertilização assistida, tá? Então, sim, pacientes que fizeram a vasectomia ainda podem ter filhos biológicos. E vamos lá, a terceira e última pergunta. Próstata aumentada, o ultrassom tem que tratar? Então, a princípio, não. A gente sempre, diante de um aumento da próstata, seja ele visto a ultrassom ou qualquer outro exame, a gente vai detalhar o contexto em que isso está acontecendo. Muitas vezes o paciente está completamente assintomático, urinando bem, até pelo mesmo ultrassom mostrando que não há resíduo, ou seja, ele está esvaziando bem a bexiga. Então, nesses casos, vida que segue, a gente tem que acompanhar o paciente, tem que fazer um seguimento. Mas os sintomas são importantes, serem esmiuçados durante a consulta. Mas próstata aumentada ao ultrassom não necessariamente requer tratamento. Essa é uma dúvida bastante frequente, já que o ultrassom é um exame amplamente disponível e muitas vezes outros profissionais o pedem, um cardiologista ou um próprio cirurgião diante da avaliação por outras questões, mas a resposta é essa, não necessariamente. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, fiquem à vontade para interagir aqui nos comentários, deixar mais perguntas ou sugestões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!